O pastilha pra tosse, me explica uma coisa, se a Vanellope não devia nem existir, por que a imagem dela tá desenhada na máquina do Jumbo? O que tá rolando nesse coração azedo? Nada. Fala. Não. Te lambo. Duvido. Ah é? Isso parece uma lixa. Quantas lambidas precisa pra chegar no meio? Eu nunca...